Taca a camisa 10 aí pra ele porque ele merece Esse tem meu respeito, bata no peito qual categoria O que que ele é? Puto das putas de carteira assinada em tudo DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Vê se a onda bateu, não deixa ninguém tirar foto Esse momento é só teu, dá uma virada no copo Vê se a onda bateu, não deixa ninguém tirar foto Esse momento é só teu, desce com a bunda gostosa Joga o cabelo também, não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Vai, desce com a bunda gostosa, joga o cabelo também Não dá confiança pra elas, elas que lutem pra ter o que tu tem Vai, desce com a bunda gostosa Desce com a bunda gostosa Joga o cabelo também, não dá confiança pra elas, elas que lutem pra ter o que tu tem Passei, passei a confirmação Hoje é bailão com a estarada Vou sentir do mandelão, pode ir pra coisa e ninguém para Bota a tapa, 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 tapa na bunda da sarada DJ Paulinho de novo Vê se a onda bateu, não deixa ninguém tirar foto Esse momento é só teu, dá uma virada no copo Vê se a onda bateu, não deixa ninguém tirar foto Esse momento é só teu, desce com a bunda gostosa Joga o cabelo também, não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Vai, desce com a bunda gostosa Joga o cabelo também, não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Vai, desce com a bunda gostosa Desce com a bunda gostosa Joga o cabelo também, não dá confiança pra elas Elas que lutem pra ter o que tu tem Passei a confirmação Hoje é bailão com a estarada Vou sentir do mandelão, pode ir pra coisa e ninguém para Bota a tapa, 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 tapa Tapa na botada, sarada Pode-tapar, pode ir pra trás da tapa Tapa na botada, sarada Pota a tapa, 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 tapa Tapa na botada, sarada Pode-tapar, pode ir pra trás da tapa Tapa na botada, sarada DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Legenda Adriana Zanotto